E a Caixa voltou a pagar o auxílio emergencial para quem teve o benefício suspenso para análise. São mais de um milhão de brasileiros que tiveram o cadastro reavaliado e voltaram a receber neste mês. Breno Costa, motorista de aplicativo, é uma das pessoas que tiveram o pagamento suspenso para análise. O motivo que constava lá no data breve era que eu era funcionário público aposentado ligado às Forças Armadas. Mas graças a Deus ele foi aprovado e em seguida o dinheiro já estava na conta. Quem nasceu em junho já recebeu a segunda parcela. O pagamento para esse grupo também será de acordo com a data de nascimento, conforme o calendário do Ministério da Cidadania.